Hoje, mais do que nunca, com a evolução da inteligência artificial, é necessário você se especializar em diferentes técnicas e tecnologias. É por isso que, pensando nisso, a gente está ofertando para vocês, mais ou menos do que, o combo design de personagens, que é um combo que é composto de 30 cursos, exatamente. Quais seriam esses cursos? Eu vou dar só um exemplo prático para vocês. Unreal Engine, Meta Iuma, iClone, DAS Studio, Maya, vários cursos de Maya, inclusive, 3D Max, ZBrush, Blender, entre outros mais. Ou seja, você vai aprender a criar não só personagens, física de tecido, este aqui, por exemplo, é uma das aulas, tá? Vai aprender a estar criando cabelo realista, exatamente, personagens, veículos, ambientes, com física, com animação, com tudo que você puder imaginar, em diferentes estilos, tá? Como, por exemplo, anime, cartoon, Meta Iuma, Red West, ficção científica. A gente está falando de você se capacitar, através de diferentes cursos, onde você vai aprender do zero, a criar no seu personagem, ambientes, veículos, como produzir suas próprias animações. É disso que a gente está falando, entendeu? Não só você vai ter direito a atualizações mensais, com o acesso à nossa plataforma Nunca Expira. E aí é que se faz a diferença. Olha só, o compra com mais de 30 cursos, exatamente, é isso que você está ouvindo, com mais de 30 cursos, design de personagens, está saindo nada mais ou menos de R$3.000,00, olha só, por R$79.000,00, 12 vezes, você vai poder parcelar em 12 vezes, exatamente, por R$950,00, aonde parcelado em 12 vezes, ó, você pega R$650,00, R$950,00, R$950,00, você está investindo aí, não só no seu futuro, na sua capacitação profissional, aonde você pode trabalhar como freelancer, não só fazendo animação, personagem, principalmente para a marketing digital. A gente sabe que as IAs não fazem tudo isso. Na verdade, elas fazem equivalente a 0,00001%, porque o que elas fazem é criar elementos genéricos, animações genéricas, mas você não consegue controlar nada, porque ela gera imagens e vídeos, ela não gera posicionagens 3D que você pode manipular, animar, aplicar captura facial, física, tecido, fazer personalização de pele, maquiagem, biotipo, cabelo, etc. Ela não permite você fazer nada disso, tá? Se não, se fosse assim, nos grandes estúdios não precisariam de centenas ou até milhares de pessoas em 4 a 5 anos para produzir qualquer super animação, né? A gente sabe muito bem disso. As IAs vieram como forma de ser um facilitador para aquele que precisa de soluções, assim como para dizer, simples e práticas, por exemplo, para a mídia social. Já, por exemplo, olha essa transição aqui que legal, de idade. Inclusive, isso aqui é feito pelo método e uma dentro da Real Edge, e isso sim você vai aprender também, entre outras coisas mais. Vai aprender a estar trabalhando com fala, dublagem, animações, efeitos, etc. Ó, agora isso aqui tudo é produzido por nós. E isso aqui é um pouco que a gente vai te ensinar, através dos mais de 30 cursos. E vale lembrar, o Combo recebe novos cursos a cada dois meses. Então, a cada dois meses tem um novo curso incluso no Combo. Ou seja, ele está com 30, mas daqui a algum tempo ele vai estar com 40, 50, 70, e você não vai precisar pagar mais nada por isso, tá? Por isso aqui é um pouco que a gente faz e do que a gente ensina, obviamente, tá? Você vai estar aprendendo com um estudo de animação, que tem experiência e expertise. A gente vai estar te mostrando também, dando o caminho das pedras. Hoje, a melhor forma de você realmente ganhar dinheiro para valer com animação é em três frentes. Como freelancer, atendendo o setor de marketing digital. Você pode trabalhar em alguma empresa, mas a gente sugere mais que você trabalhe atendendo para você, trabalhando para você, tá? Então, a gente está falando de você se capacitar para você atender o mercado de publicidade, o marketing digital e, principalmente, a parte até de estúdios de animação e jogos. Sabia que os estúdios de animação, tanto no Brasil quanto a nível mundo, eles contratam profissionais como você, seja de forma fixa ou seja de forma freelancer, para justamente estar fazendo isso. Estar fazendo trabalhos como esse, para poder, não só para o setor publicitário, marcas e serviços, mas até para eventos, shows, eventos e simulação e treinamentos corporativos. Exatamente. Principalmente até a parte de shows e eventos, sabia? Se você já foi em algum show e evento, você sabe que se usa bastante animação, principalmente nos telões lá no palco, né? E aqui você vai aprender tudo isso no combo design de personagens. Eu estou deixando o código abaixo, exatamente. E olha só o desconto, que legal, de R$3.000,00 é por tempo limitado, viu, gente? Só para deixar claro, tá? Estou deixando aqui abaixo, vou mostrar para vocês como está inserindo. Olha que legal, que bem resolvido. Isso aqui, por exemplo, é feito no Daz Studio, né? Você vai aprender a fazer esses efeitos de background, do zero. Olha só. Olha isso aqui, por exemplo, que é feito no Meta Yuma. Olha que bem resolvido. Você vai aprender tudo isso daqui, inclusive, é parte apenas do que a gente ensina. Olha, para o marketing digital, por exemplo, fazer a Lu da Magalu. Ah, garoto, isso é legal, né? Olha só. Ou você que, de repente, está focando no metaverso, precisa fazer aí avatar. Ou NFT, você que está aí procurando e quer aprender como criar NFT ou avatar para metaverso. Isso aqui sou eu, né? Ensinando um pouquinho aqui, né? Uma das aulas só para que vocês tenham ideia. Sim, você vai aprender através de... A gente passa um roteiro de estudo. A gente não larga o aluno ao Léo. Você vai ter um roteiro de estudo, vai ter um passo a passo, tá? Para justamente não ficar Léo. Agora, deixa eu mostrar como é que você coloca o código lá de desconto, que de R$3.000 vai sair em R$950 e você ainda pode passar em 12 vezes. Olha, galera. Estou aqui no site da Camaleão. É só clicar aqui em Design de Personagens, tá? Com o Design de Personagens, olha só. Está até aqui, perfeito. Clicou aqui, tranquilo. Ele vai enxugar para essa página, tá? E olha o precinho aqui, R$3.000, né? Que nem vocês estão vendo. Aí é só pegar e adquirir. Ele vai pedir o código de... Clicou aqui no carrinho, do meu lado aqui. Clicou aqui no carrinho. E aí é só você confirmar, perfeito? Aí, beleza. Aí, o que acontece? Ele vai pedir o código aqui, olha. Aqui, olha. Vai pedir o código. Seria o código promocional. E você vai ver que de R$3.000 vai cair para R$950. Pegou aqui, olha. Colocou o código. Só dá Ctrl V. Eu estou deixando o código aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Olha, prontinho. Já mudou para R$950. E você ainda pode parcelar em 12 vezes. Exatamente. Você ainda pode parcelar em 12 vezes. 12 vezes sai isso, gente. R$79,00 ao mês. Entendeu? Ai, garoto. É disso que a gente está falando. E os cursos recebem atualizações mensais. Assim, nunca ficam defasados. Ou seja, recebem novas aulas mensalmente, tá? Ok? Para dúvida, estou deixando aulas demonstrativas aqui. Além disso, no próprio arromo do canal, você tem dezenas de cursos gratuitos. Em formato de playlist. Aqui mesmo no canal, você tem dezenas de cursos em formato gratuito. Em formato de playlist. Para que você possa estar aí atestando a nossa meteorologia. A nossa didática. Para ver se casa bem com a tua necessidade, tá bom? Óbvio, como eu já disse. A gente tem aí vários cursos. Dezenas de cursos. Como só em si. Para você ter ideia, são 30 cursos. E a tendência é só aumentar. Prontinho, agora por aqui, tá? Vai ser um prazer enorme ter você junto conosco. Você que vai estar aprendendo aí com a nossa expertise. Que somos um estúdio de animação. Que já trabalha há três décadas no Brasil, tá? Vai ser um prazer enorme estar. Não só aí, poxa vida, de passando conhecimento. Mas dicas do mercado. Para que você possa traçar o seu caminho, tá? Ok? Até mais.